Brasil, todos os sucessos no NB, a voz dessa velha, Sandra Sá Alô Sandra De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um ponto final e tornar natural eu viver possível Esquecer de uma vez quem está com a razão De matar a vontade do meu coração Descubrir novamente o sabor do prazer Ir à luz e voltar quando estou com você Você é o que é médio que vai me curar de todo esse mal Você é o que é médio que vai me curar de todo esse mal Diga pro teu caminho que eu esquecer Deixe tudo de lado e procuro o que é feito Foi que o teu medo é eu não me aceitar Vou voltar no segredo pra ficar pra aguentar Vá, 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 vá Vá se iludir se enganar Pois tanto que você fez com a sua indecisão E o que valeu tudo O que não fizeram Música Jaquinha Música 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 Música